MC Lupin, que fazem, que fazem MC Lady, MC Lady Quando a saudade bate, eu chamo ela no zap Não comento foto e nem ela me dá like Mas tu sabe né B, nós dois juntos é um perigo Sempre dá um jeito de poder dar um perdido Sempre, sempre, sempre dá um jeito de poder dar um perdido Vou te encontrar, quero de novo Pois não tem jeito, no sigilo é mais gostoso Vou te encontrar, quero de novo Pois não tem jeito, no sigilo é mais gostoso Sento, sento, sento com você, quero de novo Sento, sento, sento no sigilo é mais gostoso Sento, sento, sento com você, quero de novo Sento, sento, sento no sigilo é mais gostoso Sento, senta, senta Sento, senta, senta Sento, senta Quando a saudade bate, eu chamo ela no zap Não comento foto e nem ela me dá like Mas tu sabe né B, nós dois juntos é um perigo Sempre dá um jeito de poder dar um perdido Vou te encontrar, quero de novo Pois não tem jeito, no sigilo é mais gostoso Vou te encontrar, quero de novo Pois não tem jeito, no sigilo é mais gostoso Senta, senta, senta com você, quero de novo Senta, senta, senta no sigilo é mais gostoso Senta, senta, senta com você, quero de novo Senta, senta no sigilo é mais gostoso Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vou te encontrar, quero te louco Senta, senta, não se viu mais gostoso Vou te encontrar, quero te louco Vem, 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 vem Mais gostoso Quando a saudade bate, eu chamo ela no zap Não comento foto e nem ela me dá like Mas tu sabe né B Nós dois juntos é um perigo Sempre dá